FANTASTICO DE VOLTA CANAL FIFATRADE CHANNEL EA SPORTS FC 24 NA ÁREA YUTME TEAM COMO PROMETEMOS AQUI NÉ PESSOAL HOJE UM VÍDEO BEM RÁPIDO FÁCIL DE FAZER E QUANTO MAIS COINS VOCÊ TIVER MAIS VOCÊ VAI CONSEGUIR GANHAR COINS MOEDAS VIRTUAIS AQUI NO YUTME TEAM PESSOAL AQUI É MUITO SIMPLES DE FAZER ESSE O SEU MELHOR MAIOR E MAIS COMPLETO CANAL DE TRADE SE VOCÊ TÁ CHEGANDO AGORA NÃO CONHECIA CLICK INSCREVER-SE ESTÃO AÍ RUMO A 100 MIL INSCRITOS FALTAM BEM POUCOS AÍ TÁ ENTÃO SE VOCÊ PUDER JÁ SE INSCREVA AÍ CLARO DEIXA SEU LIKE GOSTEI JOY E DEDINHO PARA CIMA TÁ PARA AJUDAR QUANTO MAIS LIKE MAIS PESSOAS ENCONTRAM O CANAL E VAI CHEGANDO AQUI BOM DEIXA SEU TAMBÉM ADD NO MEU WHATSAPP E TAMBÉM SEGUE LÁ O NOSSO CONTEUDO COMPLEMENTAR NO INSTAGRAM BOM VAMO LÁ ENTÃO DICA FÁCIL EM MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS VAI ENTRA AQUI PESSOAL CONSUMÍVEL JÁ ESTA VOCÊ VAI AQUI O STILO DE TRANSFERÊNCO PRIMEIRA COISA QUE VOCÊ VAI FAZER É NO BÁSICO TÁ DA UMA OLHADA NO BÁSICO NÃO ERA ISSO TÁ MAS EU VOU DAR ESSA DICA TAMBÉM VAI NO BÁSICO E VER LÁ QUANTO QUE TÁ GERALMENTE O BÁSICO FICA ENTRE 3 A 4 MIL COINS TÁ 2,500 E SE TIVER EU COMPRO TÁ VOCÊ QUE ELE TÁ 4 MIL AGORA 3,500 NÃO 3,500 NÃO 4,400 NÃO 4,400 NÃO 4,300 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 N legal, dá lance aí pessoal, deixa eu ver esse lance aqui, esse lance, não, acho que eu perdi um lance aqui, deixa eu dar um olhar lá no finalzão, opa, ó, 3, 5, 3, 6, 7, 3, 7, vou dar, hein, vou dar esse lance, e o outro lá, 3, 3, vou dar esse lance aqui, deve me tirar, tá pessoal, o ideal é no snipe, tá, aqui é no snipe, vamos pra dica então agora pessoal, vamos lá, ó, consumível, vem aqui ó, estilo de entrosamento, presta atenção, hein, ó, esquece o básico, hein, já falei isso aqui, esquece, vem no sombra, ó, tá bom? estilo de entrosamento, sombra, aqui pessoal, geralmente ele fica aqui, 3, 500, 4 mil cones aqui, 3, 800, por aí, o que que a gente vai fazer, pessoal, lançar 4, 500, tá, vamos comprar aqui, mesmo que ele esteja vendendo aqui, 3, 500, tá vendo, ó, tem uns aqui, ó, tá vendo, ó, 3, 500, mesmo que seja 3, 500, vamos lançar 4, 500, geralmente, pessoal que tem pressa de comprar, eles não vão ficar procurando aqui, então vai comprar aí, por, pelo preço ali, que tiver no mercado ali, então, ó, o mais rápido ali, vai lá e vai comprar, tá, é, não todos, tá, mas o pessoal faz isso daí, geralmente, pessoal, ó, ó, saiu 3 mil, vamos tentar comprar, é isso aqui, tá, tentar comprar bem mais barato, então, 3, 100, se tiver 3, 500, mano, tenta buscar aí uns 3, 300, 3, 200, 3, ou abaixo disso, que aí você, pelo menos, tá numa margem segura aí do trade, tá, se não vender, é muito difícil não vender, mas se não vender, não vai vender na hora, tá, já falo, não vende na hora, você vai lançar entre uma hora, vai lançar em uma hora no máximo, ou seja, 59 minutos, você vai ver aqui na prática eu fazendo, tá, vai lançar, é, uma hora e vai atualizando, beleza, e ele vai vendendo, 1, 2, 3, 5, tal, vai vendendo, quanto mais próximo do final de semana, mais ele vai vendendo, aqui o pessoal tá montando times, tá, no início da semana ainda, né, e, é, usam muito nessas cartas consumíveis aqui, e uma delas é essa daqui, tá bom, até porque quinta, sexta, ela fica até, um pouco mais caro em relação ao que tá aqui, tá, 3, 500 agora, deve ficar em uns 3, 900, por aí, então, comprando aí, pessoal, uma margem segura aí, ó, abaixo de 3, 300, tal, só ficar por aqui, ó, você já vai aparecer, ó, 3, 500 não, tá, mas tá marcado lá, se cair aqui um 3, 300, vamos comprar aqui, ó, 3, 500 ainda não, né, tá muito próximo aqui, ó, 3, 500 não, vamos lançar, pessoal, 4, 500, tá, cada venda desconta, 5%, ó, tá saindo muito de 3, 500 aqui, ó, beleza, E vamos lá, é o tempo que vocês têm aí pra inscrever-se, tá, se vocês quiserem fazer testes, pode pegar uma de 3, 500 mesmo, tá, fazendo o teste, só que eu já comprei algumas aqui, tá vendo, pessoal, ó, já comprei algumas aqui, e vamos lançar, tá, antes de lançar, eu vou aqui mostrar o que eu tô falando aqui, ó, na prática, né, as vendas, de fato, então, aqui, pessoal, aqui, vídeo anterior, tá, quem pegou o vídeo anterior, ó, isso aqui é resultado, tá, inclusive esse aqui também, tá bom, ó, pessoal, sombra, tudo 4, 500, só uma exceção, que é esse aqui, que eu lancei errado, tá, mas, ó, 4, 500, 4, vamos considerar 4, 500, ó, todas vendidas, todas, que a gente lançou, tá, todas, todas, então, ó, não tem erro, pessoal, não tem erro, ó, tudo lançado aqui, ó, tudo comprado abaixo de 3, 300, 3, 500, ó lá, e o básico, tá vendo, tá vendo, tá vendo que o básico agora tá 4, 100, 4, 300, ó, já tinha lançado, porque comprei a 2 e pouco, tá, ó lá, 2, 900, ó lá, isso aqui foi até mais barato, mano, mais barato, tá, isso aqui foi no vídeo anterior, quem pegou já sabe que vendeu, ó lá, vendeu, vendeu, eu vou limpar, pessoal, limpou, ó, não tem mais consumível daquele aqui, ó, não tem, tá vendo, ó, não tem lançado, a gente vai lançar agora, vou atualizar isso aqui, ó, e beleza, mano, vamos lançar agora, aqueles lá, vamos, então, só fácil, viu, pessoal, bem, vamos trazer esses aqui também, ó, tem uns aqui, ó, vem se lance, ó, 3, 200, tá vendo, ó, 3, 600, você vende se caro esse aqui, mas esse barato, tá, e já vamos lá, ó, se tiver lance barato, dá lance, tá, dá pra vencer, aqui é 4, 500, tá, reflexão aqui é 4, 500, ó, já pega essa dica aí, ó, pra baixar um pouquinho, eu vou dar esse lance aqui, ó, opa, 4 eu vou comprar, que eu sei que vende 4, 500, 4, 200 eu vou deixar, tá, 4, 500, desconta 5%, só teve 1, beleza, sem problemas, vamos lançar, vou até deixar ele aí, que eu vou, é, vender na, na, no mesmo preço, né, então, na mesma, é, é, lance, ó, pessoal, 8,000, 7,000, vem se lance, 1,400, ó, ele é 8,000, pessoal, ó, lá, ó, do Manchester, tá, City, tem duas opções, ele é do Manchester City, esse é 8,000, 7,000 lanço, tá, aqui também 4, 500, 4,000, ó, não tem mais, beleza, mano, vamos lançar, vamos lançar esses aqui, ó, puxei, já vamos lançar, então é isso, pessoal, consumível sombra, tá, é 4, 500, vamos começar lançando esse aqui, ó, vamos lançar aqui, ó, 7 e 700, pra soar barato, tá, já vamos aqui, ó, lançando ele, e aqui, pessoal, é 1,900, ganhamos por 150, hein, é 1,900, aqui foi, ó, sombra, pronto, ó lá, agora vai, ó, 4,500, 3,300 pagou, hein, mais 1, ó, 3,400, 4,500, aqui que eu lancei errado, porque eu vou na pressa, né, então, ó, 3,500, 4,500, e vai, ó, 3,500, 4,500, ó lá, mais 1, ó, 3,400, foi, tudo 4,500, pessoal, ó, tá vendo, ó, bem fácil de fazer, quanto mais coins você tiver, claro, né, que você vai fazer um teste antes, você vai lançar uns 4, 5 aí, no máximo, opa, vamos ver se tá falando verdade, né, aí você vai lançar uns 4, uns 5, lança uns 5 aí, tá bom, e vai atualizando, hein, pessoal, não vai vender de caro 5, só se estiver precisando muito no mercado aqui, mas, é, ele vende, tá, aos poucos, ele vai vender 2, 3, 5, tal, de vez em quando, vende 5, sim, mais próximo do final de semana, tá bom, aqui, ó, vamos lançar a reflexão também, ó, ó, reflexão, ganhamos no lance, ó, ó, 3,100, 4,500, ele vende, tá, mais um aqui, ó, 4,500, 4,500, comprou agora, esse aqui, 4,000, tá, seriam 3,900 fake aqui, ó, pronto, todos lançados, pessoal, vou trazer o resultado disso aqui lá no Instagram, pra vocês verem que deu certo, tá, por enquanto, ó, você vai ver que não vai vender agora, por quê? Foi lançado agora, tá vendo, ó, lançamos agora, só que, ele vai vender próximo dos segundos finais lá, 10 segundos, sim, aí compro, tá, então, é isso, não vem, aí vendeu alguns, não vendeu os outros, atualiza, atualiza, tá bom, e ele vai vender, mano, vou comprar mais alguns, tá, vocês viram o tanto que eu vendi, vende todos que eu comprei, então, vou fazer a mesma coisa, e, se começar a vender aqui, já, é, 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 mais pra tarde, e tal, ou agora mesmo, né, se eu já lançar no finalzinho desse tempo aqui, de uma hora, vender, 59 minutos de vender, eu já posto no Instagram, pra vocês verem, tá, pode ser que eu não consiga postar de imediato, mas eu posto o resultado lá, tá bom, legal, façam um teste aí, com certeza, vocês vão ter coins pra isso, né, façam que vai valer muito a pena, eu te espero aí, no próximo vídeo, mano, se você é novo, inscreva-se aqui, faltam aí, 32 inscritos, não é mentira, faltam 30 inscritos, novos, pra chegar a 100 mil inscritos, então, se você é novo, opa, olha aí, ó, já, já clique aí agora, inscrever-se, pra não perder aí, os próximos vídeos, tamo junto, tchau!